Muito bem-vindo a mais um vídeo. Quero te mostrar esse lindo apartamento. Vamos lá conhecer? Tudo bom? Vem comigo! Olha só, apartamento de três dormitórios, 214 metros quadrados, edifício com infraestrutura completíssima. Duas quadras no mar, bairros navegantes. Vai deixando o seu joinha aí e eu quero te mostrar aqui já de cara o lavabo. Olha só que lindo. Prontinho. Olha que legal essa ilustre aqui, gente. Legal, né? Olha a piazinha com a curva. Eu quero te mostrar agora, gente, o detalhe. Esse aqui é um apartamento para você morar. Não é um apartamento para veranear, gente. Óbvio, você pode veranear. Mas, gente, vem cá comigo. Onde é que você viu um apartamento com uma sala de 60 metros quadrados? Aqui você pode encontrar. Gente, olha só que lindo esse ilustre. Mesa de jantar grande. Aqui foi feito um balcão americano, tá? Um passa-prato aqui, né? Detalhe, tá, gente? Olha o tamanho desse imóvel aqui. E foi colocado também mais um frigo bar aqui também. E agora eu quero te mostrar o tamanho dessa sala. Dá uma olhada. Sala gigantesca. Grande pra caramba. Vou filmar de lá pra cá pra você ter uma ideia, tá? Gente, o apartamento tá à venda. Ele tem dois blocos de estacionamento. O prédio tem piscina térmica, academia, salão de festa, prédio altíssimo padrão. Bem pertinho aqui da venda do Birajara, que é a venda do Imanjá, pra quem não conhece. E detalhe, gente, vai ser vendido como você tá vendo. Mobiliado e decorado. Eu vou deixar os preços aqui embaixo, tá? Depois. Mas vamos conhecer mais desse belo apartamento, tá, gente? Deixa eu te mostrar aqui, então, a panorâmica da sala de estar, jantar e cozinha aqui integrada. Aqui desse canto. É um 3 dormitório. Leste norte, de frente. E, gente, eu acho, tá, que não tem nenhum apartamento maior que esse aqui, a venda. Que venda nas condições que eu vou deixar aqui embaixo, que você pode tá observando aqui. Olha o tamanho da cozinha, gente. Tem um espaço aqui aberto, muito grande, ó. E a cozinha fica, apesar de ser aberta, ela fica meio privativa aqui da sala. Olha só que bacana. Aqui nós temos nossa geladeira. Olha que legal esses MDF aqui, tudo cinzinha, combinando. Aqui, olha o tamanho do Adapia aqui pra se trabalhar. Aqui o nosso fogão cooktop. Aqui nós temos o exaustor. Diego, onde é que tá a churrasqueira? A churrasqueira tá aqui na cozinha. Aqui tá ela, ó. Toda revestida aqui com porcelanato que imita cimento queimado. Muito lindo. Olha a vista que a gente tem aqui na cozinha. Toda ela aberta. E aqui atrás, a nossa área de serviço. Dá uma olhada aí. Bem grande também. O apartamento é bem iluminado, gente. Leste e norte. Ele tá no 11º andar. Esse sou eu, tudo bom? Vamos lá. Aqui então, né, a gente acabou de passar aqui. A gente viu o lavabo aqui. Além do lavabo, nós temos mais um banheiro social, que é esse daqui. A gente tem agora a nossa direita aqui, o primeiro dormitório, que é um dormitório de casal. lindo dormitório. Vou te mostrar aqui a vista que ele tem daqui para lá. Ó, ali tu vê o guarda-roupa e ele é bem fundo. Ó, tem um detalhe lá pra trás. Televisãozinha. Já vem com um split. Aqui então, nosso segundo dormitório. Duas camas de solteiro. Lindo dormitório. Espelho em todo ele aqui, hein? Toda parte. E o nosso armário tá aqui, ó. Já com uma espera de TV. Esse é aquele sistema, gente, que a TV, né? Você assiste a TV por trás do espelho. Bem legal essa ideia. E aqui no fundo, né, pra nós terminar nosso vídeo, a nossa suíte de quem paga a conta. Acabei de entrar aqui e a nossa esquerda, então, o banheiro da suíte. Gente, é um apartamento muito grande, é um apartamento ideal pra você vir morar na praia com a sua família. Passar a quarentena aqui, trabalhando aqui na praia. Caminhar todo dia na beira-mar, né? Tirar aquele stress de cidade grande. Olha só o tamanho do quarto aqui da suíte. Com bastante armário também, gente, pra você guardar essas coisas, suas roupas. Nós temos esse armário aqui, espelhado, tá? Tamanho bem bom. Deixa eu abrir aqui pra te ver. Ó. E nós temos mais essas cinco portas aqui de guarda-roupa, ó. Pro casal. Lindo apartamento, gente. O apartamento está à venda do jeito que você está vendo. Totalmente imobiliado, decorado. Recapitulando, são 214 metros de apartamento, 3 dormitórios, lavabo, banheiro social, 2 boxes, edifício com piscina térmica, salão de festa, academia, sala de jogos, prontinho, te esperando com um ótimo preço e condição que vou deixar aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau!